A campanha Lula livre toma um rumo inesperado, pelo menos para mim. Ela se fortalece, apesar de um ano de Lula preso. Hoje, na Folha de São Paulo, Lula publica um artigo na parte da opinião, lugar que eu costumo também publicar os meus artigos. A peça de Lula, o texto de Lula, tem uma vantagem, ou duas, sobre todos os outros textos que eu já vi de presidentes, inclusive os mais cultos do que ele. Primeiro é que a peça é escrita por ele, e eu sei disso. Segundo é que a peça contém uma retórica das mais poderosas que eu já vi em todas as vezes que um político se manifestou. Eu não digo que a peça é inteiramente verdade, ela tem muitas omissões que fazem com que o presente às vezes se torne um pouco falseado. mas Lula soube escolher as verdades que lhe favorecem e as estampou na cara de toda a sociedade. é uma peça bem escrita, é uma peça objetiva, Lula sabe fazer isso como ninguém, por uma razão simples. Ele não escreve bem, mas ele fala e ele consegue gravar e reproduzir. Ele não precisa de grosswriters. O próprio FHC tinha grosswriters. Lula não precisa mais disso. E isso é o que assusta Bolsonaro, o que assusta todo mundo. É que esse moço lá dos sindicatos fez escola. Ao contrário do que muitos dizem que ele é um desescolarizado, ele não é, ele fez toda a escola que hoje querem destruir. Sim, querem destruir hoje o sistema S. Senac, Senai, Sesc, foi isso que ele fez. E ele fez até a idade máxima que ele conseguiu fazer. E dali para adiante a educação dele foi numa outra escola. A escola do sindicato, a escola das palestras, a escola de acompanhar Francisco Wefford, a escola de acompanhar os intelectuais do PT. Podemos dizer hoje que Lula não trabalhou para a renovação do PT. Isso é verdade. Podemos dizer hoje que Lula não aproveitou os melhores quadros do PT e preferiu os piores. Dilma não era um bom quadro. Haddad não é um bom quadro. Lula rejeitou outros quadros melhores do que ele e talvez, talvez, simplesmente por não levar a sério aquilo que o Ciro Gomes falou para ele um dia, você não é Deus. Mas Lula acha que ele é Deus. Ele ainda acha isso. Pouco importa, gente. Pouco importa os defeitos do Lula hoje, diante dos méritos hoje. Lula errou quando não atacou o Mensalão para valer. E Lula errou mais ainda quando deixou o Petrolão se desenvolver. Mas não havia mais jeito. Desde a carta aos brasileiros, Lula havia se comprometido com o sistema financeiro. Desde a carta aos brasileiros, Lula havia dito que, na parte da economia, ele ia obedecer um certo neoliberalismo, que era do Guedes. Travestido de quê? Travestido de, afinal de contas, né? Do ministro dele, da economia, que era o Meireles. Mas não vamos repisar o passado. Não vamos ficar aqui chorando o leite de derramar. Não vamos ficar aqui culpando Lula de fazer coisas que estão acima daquilo que nós mesmos faríamos. Será que se eu estivesse no lugar do Lula, eu não ia me achar o suficientemente importante depois de tantas vitórias? Será que eu ia simplesmente dar continuidade para outro candidato, me achando ainda capaz? Não sei se eu teria essa grandeza. Talvez nenhum de nós tivesse. Lula quis seguir no poder. Quis fazer de Dilma um trampolim e quis fazer de Haddad um trampolim para ele voltar. Será que nós temos o direito de exigir uma grandeza de Lula, no sentido dele abrir mão de tudo, de uma hora para outra, estando saudável e só sabendo fazer isso que ele faz bem, que é a política? Não sou capaz hoje de condenar Lula por isso. Sou capaz apenas de dizer que nós não poderíamos jamais esquecer que de fato houve a corrupção e que não poderia haver de maneira nenhuma para um partido como o PT. Este foi o rabo, este foi o ponto que fragilizou as oposições. não importa, gente. Vamos para frente. Vamos pensar para frente e vamos pensar o que há de verdade no texto do Lula. Uma das verdades que há no texto do Lula e que não pode ser calada. Talvez a verdade que vale a pena, se sempre lembrada, é a pena. Eu vou ler o trecho que é significativo. Os mais renomados juristas do Brasil e de outros países consideram absurda minha condenação e apontam a parcialidade de Sérgio Moro, confirmada na prática quando aceitou ser ministro da Justiça do presidente que ele ajudou a eleger com a minha condenação. Tudo o que quero é que apontem uma prova sequer contra mim. De fato, a corrupção do PT aparece e a cada dia Dilma perdia um ministro. A crise no PT é verdadeira. Houve um descuido em relação a isso, mas a figura do Lula e a corrupção dele, Lula, nunca foi provada. Lula, ele tem este trunfo. E nisso se baseia este outro parágrafo que eu vou ler. Por que tem tanto medo de Lula livre? Se já alcançaram o objetivo que era impedir minha eleição, se não há nada que sustente essa prisão? Na verdade, o que eles temem é a organização do povo que se identifica com o nosso projeto de país? Temem ter de reconhecer as atividades que cometeram para eleger um presidente incapaz e que agora nos envergonha. Eu acho que é aí que pega. É claro que Lula chama para ele toda a possibilidade de organização da população. Isso de novo vai se considerar Deus. Mas será que Lula não pode ter esse orgulho? Afinal de contas, após tantos problemas, o PT fez a maior bancada. De novo. E agora, na oposição, denunciando as arbitrariedades do Bolsonaro, na comissão da CSTJ ficou claro que o PT sabe fazer isso. E que a população precisa do PT para que haja uma possibilidade de resistência em relação a esse projeto que está aí e que vem com tudo. É claro que o PT precisa de uma dose grande de humildade, precisa considerar as outras oposições, precisa considerar os outros partidos de oposições, precisa parar com essa ideia de que ele é o carro-chefe. Não é. O carro-chefe não é quem tem o maior número de pessoas. O carro-chefe é quem pauta a eleição. Quem pauta, quem coloca os grandes temas. E nem sempre a retórica, mesmo desta carta, coloca os grandes temas. Não importa também isso, nós levarmos isso no detalhe. No momento, o que eu quero analisar é a retórica da carta e o quanto se pode aproveitar dela para aquilo que ela tem de verdade. E o que ela tem de verdade está aí. Ainda que o processo do Lula o levasse a ser condenado, ele foi feito numa velocidade que coadunou depois com a aceitação do Moro para ser ministro. Foi aí que a retórica do Lula cresceu. Porque o próprio Moro provou as teses do PT. De modo que o próprio Fernando Henrique Cardoso foi obrigado a dizer que lá no exterior a versão do PT venceu. Mas por que ela venceu? Só porque ela tem força retórica? Só porque as coisas coincidiram? Mesmo que fosse só coincidência, gente. Ainda assim, Moro, aceitando o cargo com Bolsonaro e fazendo o que ele vem fazendo, que é uma política de desrespeito aos direitos humanos, acaba dando razão para toda esta retórica que está aí do Lula e ela se fortalece. E ela se fortalece. Um outro dado, um outro dado, e aí, este dado é super importante neste momento, é o seguinte, está aqui escrito, o desemprego aumentou, os programas sociais foram esvaziados, escolas e hospitais perderam verbas, uma política suicida implantada pela Petrobras que tornou o preço do gás de cozinha proibitivo para os pobres e levou à paralisação dos caminhoneiros. Querem acabar com a aposentadoria dos idosos e dos trabalhadores rurais. Isso aí é verdade para o Temer e é verdade para o Bolsonaro em três meses. Esta verdade é cruel. E esta verdade agora passa para o lado do PT. Está na oposição. E é onde o PT melhor sabe funcionar. E é onde Lula cresceu e deu flores e frutos. É uma pena que o Lula também não tenha sabido, e volto a dizer isso, aproveitar os seus frutos. Mas volto a dizer, será que eu, no lugar do Lula, teria essa grandeza de abrir mão de tudo em nome de figuras que talvez eu não tivesse tanta afinidade? Não sei dizer. É duro dizer isso. É duro passar o bastão quando a gente acha que ainda tem mais fôlego. Talvez hoje eu julgue menos o Lula do que no passado. Talvez hoje eu queira apenas que todas as forças de esquerda ganhem ânimo e não fiquem só na resistência, mas comecem a atuar pondo a pauta correta para o governo. Nesse exato momento que eu falo, a reforma da Previdência está para passar no Congresso. Há mais votos a favor do que contra. É possível que nós sejamos atingidos no centro do nosso coração, que é a Constituinte, a Constituição de 1988. É possível que esses deputados insuflados pela essa maldição chamada do Bolsonaro derrubem o projeto de bem-estar social, de Estado de bem-estar social que a Constituição de 1988 incorporou e talvez ela seja a única peça contra o populismo de esquerda e de direita. Porque ela obriga o Estado a fazer com que existam direitos sem que nós tenhamos que voltar à ideia de que as classes populares têm que implorar para cada governo dar migalhas. Ali está o ponto. No artigo 195 da Constituição, da Seguridade Social. É isso que eles querem derrubar. E agora não importa se é a carta do Lula, a carta do Ciro, a carta de quem estiver na posição que puder fazer cartas, façam. é a hora de gritar, é a hora de berrar, é a hora de dizer o pouco de Estado de bem-estar social institucionalizado que temos é a Constituição de 88. Votar a reforma parcializada é atingir a Constituição de 88. É dar a chance para que a gente abra o leque, desconstitucionalize a Previdência. E aí, daí, meu amigo, todas as outras questões vão voltar e voltar e voltar a cada mês e todo o projeto previdenciário vai acabar sendo modificado. É isso que eles querem, gente. Acreditem, acreditem, a direita considera a Constituição de 1988 uma vitória das esquerdas que não poderia ter acontecido. E é contra isso que eles lutam. E vão lutar até essa Constituição perder todo o seu caráter social. O que se quer hoje no Brasil é destruir a obra do Ulisses Guimarães. É só isso, gente. Não se está lutando contra Lula, não se está lutando contra PT, não se está lutando contra PDT, não se está lutando contra ninguém, a não ser contra a Constituição de 88. Porque não é a luta dos setores da direita contra a esquerda, é a luta do capital para que ele continue podendo fazer o jogo que ele quer. Ele quer estabelecer os parâmetros. A Constituição põe parâmetros para um jogo, o capital quer pôr parâmetros para outro tipo de jogo. Não se está disputando aqui o jogo, está se disputando aqui quem é que traça o tipo de jogo, quem é que traça o terreno. A Constituição de 88 traça um, o capital quer que se trace outro, porque ela, Constituição de 88, está se tornando uma interrupção para a vida do capital financeiro no sentido predatório que ele tem no Brasil. então é ela que precisa ser arrancada. Tudo que se fala desde lá da reforma do Temer em questão de reforma trabalhista é esta Constituição está velha, a CLT está velha, a Constituição de 88 foi muito benéfica e não previu o dinheiro que precisava para que ela fosse benéfica. Tudo balela. A Previdência Social e o regime previdenciário, o sistema previdenciário montado no seu tripé é superavitário. Tudo balela o que se fala contra a Constituição. Só hoje eu entendo por que que o Luiz Guimarães comemorou aquela Constituição. Por que que ele considerou aquilo muito mais importante que a eleição que vinha ocorrendo ali, na qual ele foi candidato e nem teve pontuação. Para ele, macaco velho, experiente em relação às instituições brasileiras, ele sabia que ali havia uma diferença. E é exatamente isso que o capital financeiro quer arrancar de nós. Ele quer arrancar o estado de bem-estar social que está incrustado naquela Constituição. Tirado isso, toda vez os governos vão poder ser populistas de direita e esquerda. Porque eles vão ter que ceder aqui e ali segundo pedidos, segundo Romarias, e a nossa política vai voltar a ganhar um tom populista muito maior do que ela já tem sem a cláusula 195 da Constituição. Então, hoje, cartas como a do Lula e qualquer outra carta que venha no sentido de dizer Bolsonaro não é bem-vinda. porque a coisa não está fácil. As transformações estão ocorrendo muito rapidamente e Bolsonaro não está governando mal, ele está desgovernando. E nós não sabemos o quanto ele não está aí para isso mesmo, para desgovernar, para destruir, para desconstruir. porque o que o Guedes está pedindo é de fato uma desconstrução, é de fato o abandono das regras do jogo, é de fato aquilo que o capital financeiro quer, ou seja, jogar com ele traçando de modo completo o jogo. O capital financeiro não quer jogar sem ele ter traçado o campo, ele quer traçar o campo, quer pôr o juiz e os bandeirinhas, ele deixa depois a gente jogar, não tem problema com tanto que ele faça isso. mas a Constituição o impede, a Constituição o impede pelo menos de pôr o juiz e os bandeirinhas. E ele quer tudo. E aí é que está o problema nosso atual. Não deixar com que se abocanhe, se estrague, se morda a Constituição. Mas é aí que vai ser mordido. É lá no Parlamento a luta. Porque é ali que eu estou escutando voz dizer, vamos aprovar aquilo que é bom. Se aprovar aquilo que é bom, vai mexer na Constituição. E é exatamente isso que o Guedes quer. Ele já disse. Ele disse isso. Claramente. Pessoal, é isso. Dá like, passa para frente, não deixa de conversar com as pessoas sobre isso e não se esqueça de se inscrever no canal. Daqui a pouco a gente volta. até a próxima. Até a próxima. Obrigado.